O Conselho Tutelar é composto por cinco membros, que são as conselheiras, mas hoje nós temos também a possibilidade de ter um motorista, que foi uma conquista para nós, e temos duas secretárias para auxiliar. O Conselho hoje está bem estruturado. Tudo que envolve a criança e adolescente, geralmente o Conselho é solicitado por conta até às vezes dessa falta de conhecimento do nosso trabalho. Mas qualquer situação que a criança esteja em risco, o Conselho pode ser acionado sim. Realmente existe muito problema, existe muita complicação, muitas famílias desestruturadas, muitos adolescentes perdidos, muitos adolescentes em conflitos internos. Então é muito preocupante sim. A gente, a família, a sociedade tem que estar alerta, porque o problema existe, ele está aí, às vezes, dentro da nossa casa e a gente não visualiza. O balanço é positivo, mas as situações, eu posso dizer que elas são bem mais conflituosas. Cada vez que passa, você vê os conflitos aumentando de uma forma muito preocupante. Que a família se dedique aos seus filhos, que a família esteja comparecendo nas escolas, nas reuniões, que as famílias estejam presentes, que a família converse com os seus filhos, que mesmo que exista essa dificuldade em manter esse contato, porque o adolescente é complicado, ele mostra essas complicações, mas que os pais estejam alertas, que os pais estejam sempre presentes para que eles possam detectar se existe alguma situação de conflito, de risco, que assim, no começo, eles já possam trabalhar esses problemas e então poder ter um final mais tranquilo de qualquer situação que venha ocorrer. Essa data é uma parte que a gente deve comemorar, deve ser lembrada, porque o trabalho do conselheiro, às vezes, não é bem visto, não é bem entendido. Então, o nosso trabalho é difícil, a gente trabalha com vidas, uma situação, às vezes, que até mesmo o conselheiro tutelar se abala, mas, então, a gente pensou nessa possibilidade da população até mesmo pesquisar, conhecer nosso trabalho e ter esse entendimento, o que é o conselheiro tutelar. Importante lembrar, então, dessa data, dia 18 de novembro, dia do conselheiro tutelar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho